Estou aqui embaixo, na passagem aqui debaixo do bravo, já que é o bravo. Eu comprei um banho. Ui, fiquei com de life. Ai, meu Deus, se eu levar um tapa eu morro. O objetivo bravo está sob o nosso controle. Menina, que velocidade é essa, menina? Para esse carro. É, bicha. Ó, bota o táxi. Avinso, perdemos o objetivo Delta. Perdemos o objetivo Delta. O que acontece? Eu perdi o colo. Olha o espalho, está na frente do trilho. Para que agredir? Não tem necessidade isso. A gente tem um tanque inimigo! Tô até 1% Não matei o que vem Tá ai ainda A gente tem um tanque… Fica a vida E aí Tem um tanque em alta Tem um tanque em alta Não pode ter um tanque em alta Tem um tanque Tem um tanque em alta Tem um tanque em alta Acabamos de tomar controle do objetivo bravo. O objetivo Delta foi centralizado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É o topo! Vamos lá do outro lado, em cima da frente. Estão tudo indo na frente, vai em cima lá. Ai droga, que nem a gente. Caralho. Nossa, acreditaram lá todo esse. O bonito está bonito. Coruza, está pegando todo. O que é isso? A leste da sua localização parece ser que o Kai... Mas dá, 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 dá. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Eu sou muito ruim. Eu preciso dar pra que eu tô vendo. Que droga. Ai, tô vendo meu corpo aí, ó. Pô, mano. Mano, esse jogo tá muito difícil. Pelo amor de Deus. Tá, o parceiro. Vamos salvar o cara do mar. Os containers do outro lado, do lado da Tiago. É dela. Aí, Andressa, voa. Voa, tem mais um, mais um. Onde pode ser? Vem de ele aí, ó. Tá do lado. Tá meiado, tá meiado. Tô com o tipo de trago, está neutralizado. Que merda? Quero que eles estão com o doendo aqui! É, moradinha, moradinha. Olha o cara que tem ferro! É, homenagem! Temos controle do objetivo Tiago Parece que tá fugindo Eu tô perdendo o Tiago que tá ali por trás Objetivo Bravo está neutralizado Aviso, Objetivo Delta foi neutralizado Atenção Estou vendo, soldados hostil Ah, matei Estou vendo, soldados hostil Escadinha aqui, escadinha, tem dois Boa! Boa, tia! Boa, tia! Vem aqui, mano! Tá embaixo da escada eles, ó. Tá, eu morri atrás de você. Estão aqui embaixo, na passagem de baixo do Bravo. Tchau, 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 tchau! Ui, fiquei com um de life. Ai, meu Deus, se eu levar um tapa eu morro. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Avistei um tanque hostil. Avistei um tanque hostil. Avistei um tanque hostil. Avisão! O objetivo de autoestima é o próximo passo. Avisão! O objetivo de autoestima foi neutralizado. Beleza, cara! A gente quer ficar com seus atios... Eu quero andar com seus atios aqui, eu quero andar de опosência... Nossa, cara! Vou morrer! O que é isso? Tô acabando de ver comigo Dois na alfa Tô acabando de vergonha 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 Partido difícil Olha a Erika, cara Essa Erika aí tá doida, mano Mata muito A Romena Dia de sorte hoje